Para Atlético e Cruzeiro, o grande clássico do futebol mineiro, o jogo mais esperado da fase de classificação do Campeonato Mineiro 2018. Nona rodada, estádio Independência, 27 graus a temperatura. O Atlético é o mandante, tem a maioria dos ingressos. O torcedor do Cruzeiro hoje, visitante, tem a minoria. Apita o árbitro, começa o clérigo. Olha o Raniel, primeira participação dele no jogo. Olha o passe lá dentro para o Rafinha, para o Santos, recua para o goleiro. Mais à frente para Henrique, se apresenta, entrega no meio, Rabinho, Raniel para o Rabinho. Escando o Rafinha, Patrick não conseguiu interceptar, olha a sobra, Raniel limpou bem. Olha o Raniel, bateu para o gol. Regídio joga curto, Raniel tentou ali um chapéu, baixou o Premier Play e volte no seu time. Que bela jogada ali do Edilson, hein? Olha o Eric, ele tem velocidade, chega o Léo, olha a sobra. Olha o chute, ainda o Otero. Fábio Santos invadiu a área, mais atrás, Elias, Atlântico. Regídio, observa, na direita, Thiago Neves, limpa a jogada, bate para o... Vai ser cobrado pelo Thiago Neves, a bola viajou. Era na direção do Murilo Sobruno, Rafinha, foi legal. Rafinha, entrega no meio, para Rabinho, tenta devolver. Olha o Vitor o que fez, jogou em cima do Thiago Neves e o Gabriel... Olha o cruzamento do Otero, a bola cruzou toda a extensão da... Rafinha, Rafinha encara a marcação, passe para o... Fabinho, posição legal, segunda de trás. Cantei o cobrado curtinho aqui atrás. Egídio, no cruzamento. Diretamente... Olha o Elias fazendo o lançamento para o Roger Guedes, forte demais o passe, Roger Guedes. Fui normal, Ricardo Oliveira segue caído do chão. Vai o Otero para a cobrança, pegou firme! Fábio pega! E na sequência o impedimento marcado. A bola pegou. Por isso preferiu o jogado ali com o Raniel. Girou bem para cima do Leonardo Silva. Raniel pegou firme, resteiro. Vitor fez a defesa. Foi um belo giro do Raniel. Bota na frente, busca o Thiago Neves. Deixou a bola passar inteligentemente. Rabinho limpou, botou na frente para o Raniel. Em posição de impedimento, segunda vitragem. Thiago Neves manda a bola lá dentro da área. Gabriel pega a sobra. Devolve a bola para Thiago Neves, que pega na bola. Gabriel... Robinho mandou a bola para a área. Vitor tirou de soco. O som encara a marcação do Fábio Santos. Leva para a linha de fundo. Foi travado na hora do cruzamento. Aqui pelo lado esquerdo. Tente encarar a marcação ali do Patrick. Consegue passar do Patrick. Mas não, do Elias. Vitor acompanha. Entra na área. Protege. E o árbitro está marcando a falta. Vitor trouxe para dentro. Roger Guedes. A bola explode no Murilo. Faz o lançamento buscando Rafinha. Limpa a jogada. Raniel. Atenção. Robinho para a bola. Na trave. Olha aí o lance polêmico. Veja aí no detalhe que a bola quica em cima da linha. Perfeita. A bola não entra. Ela tem que entrar totalmente. A gente sempre frisa isso. Bem a jogada. Acabe o chute. Preferiu o passe. Rafinha com ela. Limpou bem a jogada. Fez o cruzamento. Adilson. Olha aí o Thiago Neves. Sai o cruzamento. E o Vitor pegou. Apertado pelo Elias. Olha a sobra. Henrique. Limpou. Bateu mal. Atenção. Raniel. Devolveu no Rafinha. Vitor saiu do gol. Rafinha. Vitor. A sobra no Rafinha. Vitor. Otero. Botou na frente. Henrique na marcação. O cruzamento. Era para o Eric. Passou por ele. Júlio. Joga mais atrás. Patrick. Buscando o Elias. Atenção na frente para o Eric. A proteção do Murilo. Safinha. Cabe até o chute. Ele preferiu. Passe a bola. Passou. Chegou no Raniel. Gol. O do Cruzeiro. Aos dois minutos. Quem vem aí é o Tomás Andrade. Falta. Coloca três. Otero vai para a cobrança. Perna direita na bola. Houve mais uma. Otero para a cobrança do Mescandei. Mandei a bola. Viajou. E a cabeçada para fora. Para fora. Para fora.